Música Meu nome é Verônica, vim do Rio de Janeiro Eu sou louca pro carro Sempre gostei de mexer, de fazer alguma coisa, lavar E gosto muito também da parte mecânica E esse meu amigo que é mecânico, ele me indicou Me perguntou se eu não queria fazer o curso Marcalinho de Ouro E eu comecei a pesquisar E vi que a R. Golden é bem falada O seu curso já de anos E eu vim fazer E estou adorando Os professores são nota 10, estão sempre do seu lado Te ensinando todas as técnicas Com todas as ferramentas E você passa pela bancada No final do curso você começa a pegar já nos carros mesmo E tem a aula teórica, que eu gostei muito O Renato explica tudo detalhadamente Em termos de você saber dar um orçamento com o cliente O tipo de amassado, se tem como você fazer ou não Então assim, eu estou muito feliz com o curso que eu escolhi Foi fantástico tudo pra mim E vejo que não só os homens, mas como as mulheres também São capazes de muita coisa E recomendo a todos vir fazer esse curso É um curso maravilhoso E eu tenho certeza que você vai sair daqui Assim, realizada com tudo E é só E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui E eu tenho certeza que você vai sair daqui O que é isso?